O Brasil está perdendo espaço para outros produtores mundiais de automóveis, e o México é o termômetro disso, com o fim da importação de vários modelos para aquele país. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Um deles é o Volkswagen Virtus 2023, que desembarca na terra dos Astecas diretamente da Índia, chegando já atualizado, algo que aqui ainda esperamos, pois o sedã acaba de ser registrado no INPI. No México, o novo Virtus chega como linha 2022, com duas motorizações, sendo uma 1.616 válvulas, com 110 cavalos de potência, o mesmo que sairá de linha no Brasil, e 1.0 TSI, com 114 cavalos de potência, e 18,5 kg de torque máximo. O Virtus 2023 para os mexicanos tem câmbio manual de 5 marchas no 1.6, que também tem opção Tiptronic de 6 marchas, que vem de série no 1.0 turbo. Custando a partir de 324.990 pesos novos, cerca de R$ 85.000 em conversão direta. O Vox Virtus 2023 é oferecido nas cores Rising Blue, Carbon Steel Grey, Wild Cherry Red, Candy White, e Reflex Silver. Com versões Trendline, Comfortline, e Highline, o Virtus 2023 vem com faróis Full LED, lanternas e luzes diurnas igualmente em LEDs, rodas de liga leve aro 16 ou 17 polegadas, e ar-condicionado manual ou automático. O pacote também inclui multimídia com tela de 7 polegadas, ou VW Play com 10 polegadas, sensores de estacionamento, Android Auto e Apple CarPlay, câmera de ré, detector de pedestres com frenagem autônoma, chave do tipo presencial, entre outros itens. Nas imagens, o Virtus 2023 aparece com o visual registrado no Brasil, e desembarca por lá com um tamanho maior, graças aos novos para-choques, alguns centímetros mais longo. Agora, o Virtus 2023 mede 4 metros e 56 centímetros de comprimento porém, mantém-o entre eixos de 2 metros e 65 centímetros. Medida padrão da Vox para a plataforma M, que, B, R, zero nesse porte. Feito sobre a versão indiana dessa plataforma modular, o Vox Virtus 2023 surge com um visual mais atraente, ao que tudo indica. Usa os mesmos faróis do Nivus. O novo Virtus chama a atenção especialmente na cor azul, se afastando do que se espera para o novo Polo 2023. As mesmas alterações estéticas serão vistas aqui, mas os demais detalhes terão ajustes pontuais para o mercado brasileiro. A Volkswagen lançou no México o novo Virtus 2023 com o novo visual externo e interior renovado, antecipando o modelo que será vendido no Brasil também em 2023. O novo Virtus 2023 veio com mais tecnologia, reforço na segurança, e duas opções de motores, 1.6 MSI e 1.0 TSI. Assim como o novo T-Cross 2023, o novo Virtus 2023 chega ao México importado da Índia, onde começou a ser fabricado há apenas alguns meses. Ambas as versões usam a mesma plataforma M, Q, B, T, zero. O redesenho do Virtus vem com mais atenção na dianteira, com faróis mais largos, e uma grade modernizada, com novas luzes verticais nas laterais, todas em LEDs. Na lateral, o modelo traz rodas de alumínio de 16 polegadas, ou 17 polegadas nas versões mais caras, detalhes cromados, e um novo design de assinatura com lente transparente, e iluminação em forma de Y, lembrando que já vimos no SUV Taos. No interior também há mudanças importantes, novo design do volante, e a atualização do módulo do ar-condicionado, que agora é automático, e controlado através de uma superfície tátil, com acabamento em preto brilhante. O console também recebe novos detalhes decorativos. O Volkswagen Virtus 2023 é vendido no México em três níveis de acabamento, o básico Virtus Trendline, o intermediário Virtus Comfortline, e o topo de linha Virtus Highline, sendo que desde o modelo de acesso, há faróis e lanternas em LEDs, ar-condicionado, tela sensível ao toque de 7 polegadas, sensores de pressão dos pneus, retrovisores e travas elétricas. Em toda a gama, o Virtus pode ainda acrescentar elementos como painel de instrumentos totalmente digital, sistema multimídia VW Play, com tela tátil de 10 polegadas, compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, chave inteligente, climatização automática, câmara de ré, sensor de estacionamento, e rodas de 17 polegadas. A segurança foi aprimorada, todos os Volkswagen Virtus integram airbags do tipo cortina, num total de seis airbags, além de outros elementos de segurança já incluídos, como freios ABS, e controle eletrônico de estabilidade. A partir do modelo Comfortline já vai oferecer um freio de emergência autônomo. O Volkswagen Virtus 2022 mantém o motor 1.6 aspirado de até 110 cv de potência, mas também adiciona um novo motor 1.0 turbo, o mesmo do T-Cross, capaz de gerar 114 cv de potência. O motor naturalmente aspirado pode ter uma caixa manual de 5 velocidades, ou uma caixa automática de 6 velocidades. O motor turbo terá apenas uma transmissão automática de 6 velocidades. O preço do novo Volkswagen Virtus 2022, em sua versão básica Trendline, no México começa em 324.990 pesos novos, cerca de R$ 85.000, chegando aos 419.990 pesos novos, no caso da versão mais cara. O Virtus Highline 1.0 Turbo 2022, cerca de R$ 110.000 em conversão direta. No Brasil, o novo Virtus deverá abandonar o motor 1.6 aspirado, e usará somente motores turbinados, 1.0 TSI para a versão básica e intermediária, e possivelmente 1.4 TSI na versão Highline. O futuro do Virtus GTS é incerto, podendo ser substituído pelo novo Virtus Highline 1.4 Turbo 2023. Alguns rumores ainda tratam que essa unidade 1.4 poderá vir a ser uma 1.5 Turbo. Ficamos no aguardo. Virtus 2023 ganha a cara mais esportiva na Índia. O Volkswagen Virtus 2023 apareceu no mercado indiano, com um visual bem distinto do modelo feito no Brasil, indicando que muitas das novidades deverão estar a bordo do carro feito no ABC Paulista. Maior que o modelo brasileiro, o Virtus 2023 para a Índia mede 4,56 metros de comprimento, 1,75 metros de largura, 1,51 metros de altura, e 2,65 metros de entre-eixos, o sedão compacto esticou por causa da mudança visual. O Virtus 2023 adicionou um novo capô mais longo, assim como novos faróis duplos full LED, bem como grade com cromados, e logotipo GT. Já o para-choque ganhou uma moldura enorme, com acabamento preto, e com tonos cromados, incorporando a grade inferior, e os faróis de neblina. As rodas de liga leve escurecidas na versão GT, são as mesmas usadas na versão Highline aqui, porém com acabamento diamantado. Olá meus amigos do Youtube, eu sou a Joyce, bom eu e a Mel, vamos dar um recadinho bem rápido pra vocês. Arrasta sua tela um pouquinho pra cima, aqui embaixo, vai estar em vermelho escrito inscrever-se. Aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das notificações. Ah, deixa seu like nesse vídeo, e até mais, falou galera! E aí E aí